Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. Nesse programa nós vamos falar de um assunto muito importante. Você sabia que todas as crianças têm direito? Mas você deve estar se perguntando, professora Thalita, quais são os meus direitos? Durante os próximos programas, até o final do ano, nós vamos aprender pelo menos dois direitos. Sabe quais são? Não! O direito a brincar e o direito a educação. Mas que maravilhoso seria se nós pensássemos em juntar as duas coisas. Aprender brincando. E falando em brincadeiras e aprender brincando, eu fiquei aqui muito curiosa. Qual é a sua brincadeira favorita? Brincadeiras preferidas das crianças. Minha brincadeira favorita é empinar pipa. Eu adoro vê-la no céu e sentir o vento levando ela para longe. Nossa brincadeira favorita é pular corda porque é divertido. Nossa brincadeira favorita é esconde-esconde. Nossa brincadeira favorita é pega-pega. Nossa brincadeira favorita é pular amarelinha. Eu fiz uma lista com essas brincadeiras que as crianças disseram. Vamos ver essas palavras. Inspirada nessas brincadeiras, eu fiz um desenho. E claro que esse meu desenho levou a minha assinatura ou o meu nome para identificar que era o meu desenho mesmo. Meninos brancos, eu fiz um desenho. Vamos apreciar essa outra obra de Ivan Cruz. O nome dela é Várias Brincadeiras. Veja quantas brincadeiras! O que você sentiu ao ver essa obra? Veja as crianças brincando de ciranda. Quantas crianças estão brincando de ciranda? Vamos imaginar que nós montássemos uma outra roda de ciranda com o mesmo número de crianças. Mas agora são duas rodas, são duas cirandas. Quantas crianças teríamos no total? 14 crianças, parabéns! Muito bem! Parabéns, crianças! Parabéns, crianças! Proposta do dia. Faça o desenho da sua brincadeira favorita, escreva e assine. Peça para que um adulto poste nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa. Você gostou desse programa? Eu espero que sim! Nesse programa você aprendeu sobre quantidades, sobre palavras. Nós temos uma lista de palavras sobre o seu direito à educação, o direito a brincar. E eu te espero no próximo programa com muito mais brincadeiras. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri